Olá, paz e senhora a todos! Eu sou a pregadora Itilu e você está aqui no nosso espaço, no canal do YouTube e também pode me seguir nas outras redes sociais, ok? Hoje eu preguei na Assembleia de Deus, a Debrás, na cidade de São José dos Campos, com a líder Miriam, e foi um culto abençoado lindo! E eu filmei um trecho onde a mocidade louvou o Senhor, juntamente com as crianças, um louvor infantil e ficou muito lindo! Confere aí comigo! A CIDADE NO BRASIL Santo, santo, santo como só ele é, porque ele é santo, santo, serviremos o mundo que ele quiser. Amém! 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 Amém!